Oi pessoal, ao vivo aqui, estou com uma ideia, fazendo a primeira aqui, de estabelecer uma live aqui uma vez por semana para a gente falar de oráculos, o feminino, símbolos, mitos, por que não? E vou colocar atenção nessa história do oráculo como uma ferramenta para que a gente possa se conectar aí com a nossa alma, com o nosso espírito ou até com aquilo que é acessível no nosso inconsciente para trazer à tona conselhos, um direcionamento, uma visão mais ampla para as nossas escolhas no dia a dia e eu quero fazer toda terça-feira, aí por volta das 18 horas, né? Então, estou vendo que o pessoal está entrando aí, é uma primeira experiência aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho e acessar o oráculo da deusa que é um oráculo que para mim é um... vocês sabem, né? Para quem me acompanha já há algum tempo, é um oráculo que eu amo dos muitos oráculos relacionados com as deusas, né? Esse aqui é o meu do coração, porque eu trabalho com ele há muito tempo e realmente desenvolvi, assim, uma relação afetiva com esse baralho Eu também faço atendimentos com eles, né? Eu uso como uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta de aconselhamento E hoje eu queria... eu vou tirar algumas cartas, na verdade, né? Uma, duas ou três cartas e para a gente falar um pouquinho sobre as deusas, né? Que despertarem aqui Então, vai ser um aconselhamento, assim, mais no geral Obviamente, quem quiser se aprofundar mais Quem quiser saber mais, assim, de uma coisa mais particular Mais profunda, pode entrar em contato comigo pela DM E, de repente, a gente dá um horário e tudo mais, né? Mas, vai ser uma live rápida, tá? Eu devo ficar aqui uns 15 minutos, no máximo E vou, então, começar, tá bom? Eu vou dar uma embaralhada aqui Esse oráculo, ele tem 52 cartas Ele tá editado aqui no Brasil já há algum tempo Olha a Geisa aí, Liliane, a Mi, a Kemi Geisa querida Então, eu vou embaralhar um pouquinho aqui Conforme eu for, vou tirando as cartas Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas E também vou falando mais sobre Oi, Geia, boa tarde, boa noite, quase boa noite, né? Então, ó, tá aqui Vou virar pra mim aqui E vou tirar aqui as cartinhas Uma cartinha E a primeira deusa que despertou aqui, nesse dia, é a Durga Tá? Essa divindade aqui, essa deusa Ela é uma das deusas do que a gente vai chamar aqui de Panteão Hindu É uma das faces desse feminino divino Que tá ali presente nas mitologias Na mitologia Hindu E ela é a escolha das autoras aqui Como vocês podem Eu acho que não sei se tá invertido Tá? Mas aqui é a palavrinha são limites E aí, antes de falar de limites aqui Porque na minha abordagem Sempre a gente vai ter uma visão mais ampla Do que simplesmente a mensagem aqui Ou aquilo que tá no livro Inclusive eu acho que a Silvia Bernadone Que tá aí Ela fez o curso de oráculo das deusas lá atrás Uma turma presencial que eu conduzi Aí vai fazer uns 10 anos pra mais Bom, então a Durga Vou falar rapidinho aqui do mito dela Ela é uma deusa que assim como a própria Pandora Na mitologia grega Ela foi uma deusa que foi criada pelos outros deuses Então, dentro das narrativas míticas ali Antes mesmo do nascimento Opa, bom, sou aqui, desculpa De Durga Havia um demônio Um ser maligno Que nenhum deus Ou deusa conseguia Derrotar E era uma fúria Assim, muito grande E que tava colocando em risco ali Toda a existência Todo o mundo E por conta disso Os deuses tentaram de tudo E aí eles tiveram essa ideia De criar essa deusa Que vocês podem observar aqui Como várias divindades Do panteão hindu Eles têm vários braços Então, a Durga Ela tem E em cada um desses braços aqui Ela carrega Nas suas mãos Uma arma Que foi dada Por esses deuses Por cada um desses deuses E além disso O veículo dela É esse tigre Que a carrega E ela, assim, é muito bela E muito inteligente E ela é um ser, assim Criado Imagina Com bênçãos Inúmeras ali Do melhor De cada um dos deuses Que a criou E ela consegue Derrotar Esse Entre aspas Que eu tô usando a palavra Demônio, né Mas esse ser ali Em desequilíbrio Que tava colocando Tudo Em risco Sobre o aconselhamento Agora Quando a Durga Ela aparece Ela tá falando aqui De, primeiro Se conectar Ao divino E perceber O quão Multifacetadas Nós podemos ser Os nossos talentos Aquilo que a gente carrega Ali A nossa inteligência A nossa sabedoria Principalmente Pra Ultrapassar Superar Na verdade Uma palavra melhor Os desafios Que aparecem Tá Isso podem ser desafios Do cotidiano Como também pode ser Desafios Assim Íntimos Interiores Da gente E Essas ferramentas Que ela Essas bênçãos Que ela recebe Também nos Pode Nos Assim Despertar Né Um sinal Pra que A gente olhe Também pra esse Divino Em nós Né E todas as bênçãos Que a gente Recebe Aí Muitas as vezes Em forma de inspiração Pra gente Poder Aí Avançar Na nossa jornada É O que Traduzindo um pouco mais É que A gente não fique Refém Somente De uma individualidade Ou de uma parte Do nosso ser Né Desse ser tão complexo Que a gente é Né Que a gente não fique Refém E isoladas Na hora de decidir De fazer nossas escolhas Mas que a gente conte Também com essas bênçãos Ok Vamos partir agora Pra questão Da Das Da Palavrinha aqui Limite Né Que é a interpretação Ou a escolha Que as autoras fizeram Nessa Pra essa deusa Aqui Bom Básico Uma dor Uma grande dor Das mulheres E do feminino É justamente Essa falta De Limites De não ter Muitas vezes As noções Aqui Né Ou a noção Melhor dizendo Das nossas fronteiras Né Até onde as pessoas Podem ir Até onde Até onde A gente pode ir Né E E aí A sugestão É que quando sai Essa deusa Que a gente realmente Estabeleça Esses limites Né Pras outras pessoas E isso Pra outras Questões Coisas Que a gente Tem também Interiormente Né E Lembrando Uma coisa Que eu sempre falo A respeito Dessa palavra Aqui Limite Arianna Boa noite Lúcia Também Boa noite Mas voltando Né Muitas as vezes A gente acha Que dar atenção Aos limites Ou impor Limites É a gente Estabelecer De maneira Como eu diria Restrita Né Até onde A gente pode ir Ou até onde O outro pode ir Muitas as vezes Essas limites Também são É A gente tá Se É ridículo Que eu vou falar Mas a gente tá Se limitando Sendo que a gente Tem muito mais Espaço Ali Um universo Maior Pra explorar Né Então Prestar atenção Nisso Também Né Então É É É uma carta Assim Muito Poderosa Traz uma face Aqui Do feminino Dentro Do que a gente Chama de Arquétipo Características Arquetípicas Da guerreira Do guerreiro Né Então assim Tem uma ação Tem uma atividade Tem um poder Uma força Aqui Né Em cada uma das mãos Dela aqui E O quanto isso Nos ajuda aí A Estabelecer As nossas fronteiras E os nossos limites Inclusive Pra combater Aí Como no mito Né Os nossos aí Demônios Entre aspas É Interiores Né Autossabotagem É A cobrança Exacerbada Né Uma busca De perfeição Que não existe Que Dentro da mitologia Grega É Cometer A hibris Né Perder A justa Medida Então É É É Uma carta Bem positiva Tá É Vou agora Partir pra Segunda Carta Eu falei Vai ser uma live Curtinha É uma experiência Que eu tô fazendo Aqui A intenção É que a gente Esteja aqui Toda terça-feira Né Pra Conversar um pouco Sobre oráculos E o feminino E hoje A gente tá falando Aqui E acessando O oráculo Da deusa Que é um oráculo É o meu preferido Tá Então Eu tô embaralhando Aqui as cartinhas De novo E vou puxar Aqui Outra carta Outra deusa Gente As hindus Aqui estão Que estão Né A segunda deusa É Do panteão hindu Que sai aqui É Kali Né A Kali É Uma deusa Olha Vocês observam Que a imagem dela Aqui Vários braços Né Ela carrega Uma foice Ela também Tem nas mãos Dela Aqui Sangue Né Porque ela é Uma deusa Ligada A face Destruidora Tá Vamos traduzir Um pouquinho Isso Tá Pra gente Não entrar Naquela dicotomia De bem e mal Absolutos E o que é bom E o que é bom E mal Também Absolutos Né A A Kali Ela também É criada Por uma Uma divindade Né Desperta A partir de uma divindade Que é Shiva Shiva Dentro Da trindade É Hindu Ele é o deus Que destrói Que desconstrói Né Então Vamos imaginar Que não de uma forma Como eu disse Dicotômica Mas de uma forma Cíclica Né É Vida Morte Vida É Ou vida Morte Renascimento Né Então a gente tem o Shiva Ali Dentro da Da mitologia E da própria religiosidade Hindu Como esse deus Que desconstrói Destrói as coisas Pra que elas sejam Criadas No giro da roda Né Então A Kali Ela é Ela Ela nasce A partir de Shiva Né E ela é a fúria Ela Ela Não a fúria Do panteão grego Né Mas Ela tem essa questão Da 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 ferocidade Da morte Da Do sangue Né Da destruição Como eu já falei E Ela Ela Também Representa Essa 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 coisa Que a gente Que a própria morte Que nós Que faz parte Da existência E que nós Precisamos É É Eu tô rindo aqui Porque a Geisa Colocou Durga e Kali Segura Né Então Mas Aqui A proposta Das autoras Nesse oráculo Quando elas Falam de Kali É pra gente Saber Né Encarar Os nossos Medos Não ter medo De encarar Os nossos Medos Né O medo Faz parte Da nossa Vida O medo Ele pode ser Um bom Companheiro Um aliado Né Se eles For Acessado Se eles Estiver Sendo Acessado Com Equilíbrio Né Então É Vamos entender Medo Também Aqui É de uma forma Mais Mais complexa Né Mais ampla Né Então É Aqui Como eu tava falando As autoras optam Aqui pra colocar a Kali Como encarar Os medos Pra que Você Muitas vezes Veja Sai ali De uma De uma É De uma neurose Ou numa coisa Pré-concebida Que Aquilo Que você Tem medo É Gigantesco Né O medo Ele impede Que a gente Avance Na jornada Né É E falando De feminino Então Né Por diversas Questões Muitas delas Culturais Né Culturais Leiam tudo Aí Tudo que envolve A cultura As mulheres Têm muitos Medos Né Medo De si própria Inclusive Medo Até mesmo De acessar Essa parte Mais É Ativa Né É Furiosa Né Desse feminino Selvagem Por que não Desse feminino Né Fúria Né Ela é A manifestação Dessa Fúria É E ela É Um ser Feminino Né Ela é Representada Como Uma Deusa Né E aí Aí a gente Quebra Alguns Quebra alguns Paradigmas De feminino E masculino Né Ah O feminino É compreensivo Acolhedor Né Assim É tudo isso Porém Também Tem essa face De violência De fúria Né É De destruição Por que não Né É Obviamente A gente vai Olhar Para tudo isso Que eu estou falando Aqui Como Uma simbologia Muito rica Para entender Também A nossa Própria Complexidade Né Então A Kali Como orá Voltando aqui Para a carta Fechando o parênteses Voltando aqui Para a carta Ela fala Assim Da gente Encarar Os medos E até Mesmo Devorar Esses medos O que é Que eu estou querendo dizer Aqui Devorar É Acessar Ver o que Realmente é Né E a partir Desse 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 Encarar A gente Poder Ressignificar Transformar Esses medos Em Força Em poder E como que a gente Faz isso Compreendendo realmente O que as coisas são Né Então voltando Lá um pouquinho Sobre O medo Incutido Nas mulheres Né Muitas as vezes A gente tem medo Desse poder A gente tem medo De agir Né Até mesmo porque É Senso comum Dizer que as mulheres São mais passivas Que não é uma realidade E deusas como Essas aqui Né Como Durga E como Kali A própria mitologia Né Vamos entender Mitologia aí Como Narrativas Universais Universais Que Ilustram A natureza E a própria natureza Humana Né Então a gente vai ter Aí A fúria A força A guerreira Também representadas Como seres Femininos Tá Inclusive A Kali Que vem com Seios desnudos Né E Ela é Necessária Né Vai Se reciclem Né Como que isso se aplica Na nossa vida Ok É Então Legal Tô vendo que a Cris Tá aí A Cris Dos anjos Que também é das antigas Né A Vânia Deixa eu ver quem mais Tá aqui Tiago Astrologia Ariana Já falei Bom Então só Reforçando aqui Que hoje é uma experiência Primeira live Oráculos e o feminino Né É Vai ser Oráculos, mitos e feminino Toda terça-feira E por volta das Dezoito horas Tá bom Ô Cris Obrigada Você também Lindona Você sabe que eu tenho A Nossa Senhora É Da Assunção Que você me deu de presente Aqui ainda Né Já te falei isso Tá aqui Que você me deu Há muitos anos Há muitos anos Bom Vamos pra terceira Ô meu amor Que bom Que bom A gente vai aí Compartilhando Né Isso que importa Estamos aqui firmes E fortes Que nem geleia Tô brincando Andréia A profeta Entrou agora É Se eu juro Sim Juro Tá aqui Qualquer hora eu mostro ela Bom Vamos tirar a última carta Então Esse oráculo que vale Pra todo mundo Tá É um conselho coletivo Aqui Foi isso que eu pedi Pra Pras deusas Então São Reflexões Aqui Mensagens Que De alguma forma Podem servir pra gente Tá bom Ô meu amor Vocês são muito carinhosas E eu fico Feliz E grata Porque É bom Um reconhecimento São muitos anos Nessa trilha Que aconteceu Tanta coisa Já na minha vida E Coisas boas Coisas desafiadoras Mas é legal Ter o respeito De vocês Né Ter o reconhecimento E saibam Que é recíproco Porque Sozinha A gente não faz nada Né A gente até faz Mais A alteridade O outro A outra Sempre Né Tá Fazem parte Né De De cada coisa Que a gente realiza Na vida Né Então De coração Valeu Obrigadão Bom Última carta Ah Aí pra dar uma leveza Né Sai Ao zoom Ah Eu até me arrepiei Aqui na minha canela Quando eu arrepio Na canela Porque a coisa É forte É Então a terceira deusa Que vem aqui Hoje É a Uzumi Panteão Japonês Eu falei Então vamos lá Vamos pegar um pouco Mais leve Né E Vejam só Né É Ah Antes de eu falar O Thiago Tá dizendo aqui Que tem e-mails Que a gente trocou Em 2003 Ou 2004 Olha que legal Lá na era Na Na fase Da era mágica Né Ai que joia Meu Que legal Que bom É Então Vamos lá Terceira carta É A uzumi Ela faz parte do panteão Japonês Né É uma deusa Maravilhosa Porque ela quebra Paradigma Só pela Imagem dela Né Então a gente tem aqui Como eu sempre falo Quando a gente Fala Né De uma mulher De uma mulher Japonesa Uma mulher clássica Da cultura japonesa Né Ou de uma deusa japonesa A gente vai imaginar É Aquela Coisa mais delicada Sutil E sim Sim, com certeza Tem A gente tem Amaterasu Né Que é a deusa sol Do Japão Que está ali representada Na bandeira Do Japão Aquela Círculo vermelho Lindo É o sol É amaterasu Né Lá A simbologia A simbologia A iconografia De Shiva Uma lua No Japão Temos o sol Né E aí Bom A Uzumi Ela é uma deusa Muito importante Ela é uma deusa xamã Vamos colocar entre aspas Aqui o que eu estou falando Tá Mas ela é uma curandeira A gente observa Nessa imagem dela aqui E Nas imagens que a gente tem De Uzumi Né É Que ela está dançando Em cima de um tambor De um grande tambor Né Dos pezinhos nus Aqui Ela mesma Tem os seios aqui Desnudos O que já Mostra Essa 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 Face selvagem De Uzumi Né É Da terra Curandeira Né Nutridora Por que não E Ela tem aqui As ferramentinhas dela Os instrumentos dela Na mão Um chocalho Né E ela é uma deusa Grandona Né Percebe que ela é uma deusa Bem grandona E Ela Vai fazendo um paralelo Outro dia eu falo sobre ela Eu sempre faço paralelo A gente Vai ter Balbo Na mitologia grega Que tem a ver Com as narrativas Míticas De Uzumi Por que Por que A Uzumi Ela funciona ali Como A Alegria A Felicidade O bom humor Né Que tira A No caso Da mitologia japonesa Né Eu teria que contar O mito Da Da Materatsu Aqui Vai ficar muito longo Tá Outro dia eu falo sobre ela Mas basicamente Na jornada Na grande jornada Do sol Né Ou seja Ápice Né Nascimento Ápice Queda Descanso Para um novo Nascimento É Uzumi É muito importante Para resgatar O sol Vamos colocar Gataiada Resolvi brigar aqui Ou duas É Vamos colocar Num macro Aqui No sentido De roda do ano Roda das estações A gente tem O sol Também Uma jornada Do sol Aí a gente Acabou aqui No hemisfério sul De entrar no outono Né Logo mais A gente vai estar No inverno Que é Dentro das narrativas Míticas Quando o sol Se recolhe Né Para que depois Ele renasça Na primavera Então dentro De uma Questão Mais ampla A gente vai ter Esses elementos E a Uzumi Dentro da jornada Da deusa sol Que é a materasso Né Dentro Da mitologia japonesa Ela é a deusa Que resgata Que ajuda No resgate Participa Desse Renascimento Da deusa sol Da deusa materasso Ou ainda Do próprio sol Tá Fazendo com que A vida também Retorne Então isso é Muito legal Isso é muito rico E Como eu falei Como que ela resgata A materasso Ela resgata Através da alegria Da dança Da cantoria Dá até uma baguncinha A gente pode fazer Até um paralelo De Uzumi Aqui Com De certa forma Com elementos Ali Com características Dionisíacas De Dionísio Né Então tem uma alegria Tem uma Uma Dentro de toda Essa baguncinha Que ela faz Ela também tem Uma sutileza Ela tem uma astúcia Né E aí Vocês viram que eu me empolguei Pra falar de Uzumi Né Porque eu amo Essa deusa De verdade É Dentro dessa Dentro do conselho Aqui da carta As Autoras Escolheram Colocar O riso Né A alegria É Tudo a ver Viu Cris Você tá colocando Aqui Muito maravilhosa Pra fechar a leitura Muito Porque depois a gente Faz um fechamento Um resuminho Das que saíram Das três E realmente Né Depois do desafio Da guerra Da morte Da destruição Vem aqui A alegria Ela vai acontecer Dentro dessa Visão De mundo Cíclica Que é presente Na espiritualidade feminina Claro É baseado nisso Né Na ciclicidade É Vai vir Vai vir Né O renascimento De uma maneira ou de outra Não exatamente como a gente imagina Mas vem Né Oi Aponi Tudo bem É o povo todo Noêmia também Aí Deixa eu ver mais Antes de eu fechar aqui É a Renata Canal É Tá Vamos lá Pra não ficar muito confuso Gente Vamos Dar um pouco de risada A respeito das coisas Né Vamos dar um risada Da gente Lembra que eu falei um pouco antes De Auto-sabotagem Muita cobrança E tudo mais Pegar leve Porque o que a A A A Zoom Traz aqui como mensagem É justamente isso Vamos pegar mais leve Com a gente Vamos ser mais É Colocar a generosidade Como um hábito Uma prática Né A auto-generosidade Se é que isso existe Mas dá pra entender O que eu tô querendo dizer Né E dá risada Porque assim Errar Falhar Faz parte Né Nós somos seres humanos Aí Que erram Que bom Né É A gente acerta Mas a gente erra também Tá tudo bem Né Tá ficando uma coisa estranha Aqui no meu óculos Né É Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho É que tá anoitecendo E eu tô aqui no quintal Né Mas Ela O Zoom Me convida A dança Olha que curioso Porque a gente tem aqui A Kali Que também dança Aqui a dança Da morte Da destruição Daquilo que precisa ser Desconstruído Né Também Indo além aqui Da palavrinha medo E aqui a gente tem Uma outra dança Uma dança de renascimento Uma dança De vamos voltar pra vida Né Então Ela é uma Uma dança De ascendência Né E que traz leveza Que traz É É Genosidade Como eu falei Né Que traz também Uma visão Como lá no começo Eu falei De união Com esse sagrado União com esse divino Que nos habita Lembrando Que a vida Né Esse Sagrado Divino Vida Né Existência Tem uma generosidade Né Que a gente pode sim Dar a mão Pra vida Pra Exercitar Esse amor Por si próprio Amor pelo outro Né É Eu vou ter que pôr o óculos Porque senão eu fico confusa Eu realmente estou cegueta Né Obrigada Aponi Valeu Então Assim É Espero que tenha ficado claro Né E aí Vou Como eu falei pra vocês Hoje é uma experiência Tal Tudo E eu queria saber se É Ficou claro pra vocês Né A gente tem aqui Uma jornada Né São apenas três cartas Quando eu abro a mandala das deusas São treze cartas Treze deusas Imagina Né Nesse atendimento dos individuais Que eu faço há tanto tempo E Olha aqui A gente tem aqui um combate Né Um chamado A enfrentar É O que nos Ameaça Né É Munidas de todas as ferramentas Aqui Que os deuses nos dão Munidas do instinto Né Que é A própria O Leopato O tigre aqui Perdão Né O instinto ligado à racionalidade Né Um ser Aqui Antropomórfico Né Com os instintos Todas as ferramentas Todas as bênçãos Dadas pelos deuses Né Ela enfrenta e Derrota O desequilíbrio Né Que ameaçava toda a existência ali Eu não vou entrar tanto em detalhe Mas há uma Uma Ligação Por mais que sejam É Panteões diferentes aqui Que tem uma ligação muito forte Entre todas Entre as deusas hindus E a japonesa Aqui tá Então Primeira carta que saiu Foi isso né Um chamado ao combate A Colops Pegar essas armas Estabelecer os limites É Aqui a gente tem A Kali Como a própria batalha Né E Que envolve também A gente encarar os nossos medos Ressignificar isso Superar Enfrentando tudo Que vem por aí Né Colocando o medo Ali também Como Um aliado Né De certa forma Né Mas também não deixando Que o medo nos Impeça de Da gente avançar E por fim A gente vem com a O zoom aqui Né Que fala Olha Segue Né Tô por aqui Tô aqui pra dar Sua mão Pega mais leve Né É Ria um pouco Das coisas Não se cobre tanto E confie Nesse renascimento Né Gente Sabe o que eu pensei Agora Que eu escolhi Esse horário Pra fazer Essa live Não foi por acaso Não foi por acaso Porque é justamente Na troca da guarda Né Na hora da ave maria Na hora que As forças do dia Se despedem Pra Que a gente Aí receba As forças da noite Né E Eu espero que vocês Tenham curtido Né É Eu vou ter que encerrar A live aqui Eu ia abrir pra perguntas E tudo mais Mas hoje eu vou encerrar No próximo Na próxima terça-feira Que eu espero que vocês Estejam aqui comigo de novo É Eu vou deixar as minhas Luizinhas ligadas aqui Então vai dar pra gente Conversar mais Tá E Exatamente Ivânia A hora da ave maria A hora de nossa senhora Né E Que nossa senhora Nos abençoe Que a gente tenha aí Uma boa noite E A gente se vê Aqui Durante a semana Nos meus posts Nos stories E tudo mais Se vocês quiserem Marcar Uma Mandala das deusas Um atendimento Individual comigo Entre em contato comigo Pelo ADM Ou Whatsapp E Terça-feira Tem mais live Oráculos e o feminino Oráculos mitos E o feminino Tá bom Muito grata Pelas palavras Vocês são os amores Me dão força Pra continuar Pra Confiar Né Nisso tudo E Eu espero que vocês tenham curtido Tá bom Que as deusas Os abençoem Que a gente se ganhe Paz com paz E pela paz Um beijo Tchau tchau Ah vou deixar gravada Viu Se quiserem compartilhar Com amigas E tudo mais Eu agradeço Um beijo Tchau tchau Tchau